Seguindo com as notícias, com as informações, porque quatro amigos que voltavam de uma festa morreram no acidente envolvendo um ônibus. Olha esse caso, olha essa história, três eram menores de idade e o único maior não tinha habilitação. Roda! O ônibus com 49 pessoas saiu de Campina Grande, na Paraíba, com destino às cidades do Triângulo Mineiro e do estado de São Paulo. A viagem foi interrompida nesse ponto da BR-365, perto da Comunidade Rural de Canto do Engenho. O veículo bateu em duas motos. Nelas estavam Wendel Silva Souza, de 21 anos, e três adolescentes. Juan Pablo Fernandes Pereira, de 16 anos, Marcos Antônio Cardoso Soares, também de 16, e Edson Carlos de Oliveira, de 17. Os quatro morreram na hora. A batida foi por volta das quatro e meia da manhã. O motorista do ônibus contou à polícia que seguia no sentido Montes Claros-Pirapora, quando as duas motos teriam saído de uma estrada de terra e entrado direto na rodovia. Com impacto, os ocupantes da moto foram arremessados a vários metros de distância. Um dos passageiros do ônibus, um idoso de 72 anos, teve ferimento no peito. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para Santa Casa de Montes Claros. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Coração de Jesus. Os outros passageiros tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Eles continuaram a viagem em outro veículo fretado pela empresa de turismo. Moradores da região, que acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros, relataram que os quatro jovens que morreram haviam passado a noite em uma festa na zona rural e que estariam voltando para casa quando o acidente aconteceu. Próximo às motocicletas, havia restos de bebidas que as vítimas levavam. Segundo a PRF, o maior de 21 anos não tinha habilitação e a polícia investiga a origem das motocicletas. Ainda segundo a PRF, o ônibus de turismo estava com a documentação em dia e o condutor era habilitado para conduzir o veículo. e acabou que continuaram com a documentação em dia